Música Aqui, a música não para Na Music Stop You're the one I always feel That I can't be true with myself You're those eyes, clear and deep Like ocean reflecting the sky Your love to me, makes me feel That I'm beautiful and alive You're with me, like it's meant to be And it seems like forever Suddenly I realize that There's no one else like you to me Our love is here That's why things are shining Heaven is right here 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Separa o bem, ele se comove Ele se comove Olha o mar, a tempestade que vem Veio te fazer valer Navegar no nosso barco que é bom Os ventos se acalmaram apenas com uma ordem Caminhar nos princípios de quem Veio me fazer valer Está no ar, elevado no som Os tanjos aclamaram, ele é o filho do homem Separa o bem, se é para o amor Separa alguém, ele se comove Separa o bem, se é para o amor Separa alguém, ele se comove Move Olha o mar, a tempestade que vem Veio te fazer valer Navegar no nosso barco que é bom Os ventos se acalmaram apenas com uma morte Vem caminhar, esse filho de quem Veio me fazer valer Tá no ar, elevado no som Os anjos aclamaram, ele é o filho do homem Se é para o bem, se é para o amor Se é para alguém, ele se comove Se é para o bem, se é para o amor Se é para alguém, ele se comove Nasceu o rei dos reis, senhor dos senhores Leão conquistador da tribo de Judá A porta, a pedra, o filho que é pai Santo espírito, a promessa O ponto zero no tempo presente Antes do Cordeiro, depois do Cordeiro Aquele que diante dos homens confessa Confessado diante do trono será o Cristo O Messias, o enviado, Emmanuel Deus conosco, mão da vida O caminho passa forte pro céu Exposto, ressurreto, meu pastor Abapai, verdade e a vida Sangue na cruz que me seduz Louvado seja o nome de Jesus Voz macio de chamar Me levar a ser fiel Honra livre, me dar Confessar, reserva o céu Anunciam, renovar Pelo amor, Edgar do véu Conheci, eu estou Mais do que o sangue Já vou Separa o bem Separa o amor Separa alguém Ele se comove Separa o bem Separa o amor Separa alguém Ele se comove Separa o bem Separa o amor Separa alguém Ele se comove Separa o bem Separa o amor Separa alguém Ele se comove Separa o bem 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 Ele se comove Separa o bem Separa o bem Separa o bem Ele se comove Cê é para o bem 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 Cô Cô Cê é para o bem 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 Cô Cô Cê é para o bem Cô Cê é para o bem 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí